Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, é o seguinte, eu vim aqui só pra dar uma dica de alguns jogos que estão num bom valor aqui, bom valor quase de graça na verdade, no Nintendo Switch, tá? Eu peguei os que eu vi aqui, os que eu encontrei, são esses aqui ó, não sei se você gosta desse tipo de jogo, tá? Mas eu acho maneiro, é meio viciante, então tem que jogar pouquinho, é esse aqui ó, Food Truck Tricon, Asian Cozinha, Cozinha Asiática, esse aqui ó, Sushi Time, esse aqui parece ser bem maneiro, não joguei ainda, Burger Chef Tricon, esse parece ser muito maneiro também, e esse aqui ó, Pizza Bar Tricon, eu tô vendo se tem outro, mas é o seguinte, se você quiser baixar, você tem que ir agora, lá, porque vai acabar em 3D, bom, acho que agora deve acabar em um dia só, porque tô gravando esse vídeo aqui, já é um pouco tarde, porque eu já tinha comprado, mas agora você fala assim, pô, padrão, mas você avisou meio tarde, eu sei, mas vamos lá, eles não devem ser caros, esse aqui, se eu não me engano, peraí, esse aqui custou 59 centavos de dólar, exatamente, 59 centavos de dólar, se a gente converter 5x5, dá 2 reais e 50, que foi esse jogo aqui, esse aqui foi 1 e 20, 1 e 30, se eu não me engano, 1 dólar, né, mas ah não, é canadense, desculpa, é vezes 4, esse aqui foi dar uma canadense, 59 centavos de dólar canadense, vezes 4, deu 2 reais, esse aqui, esse aqui foi, tem um aqui ó, eu acho que esse aqui, esse aqui foi 2 dólares canadense, vezes 4, esse aqui foi 8, foi 10 reais esse daqui, esse aqui foi 1 e 99, se eu não me engano, 1 dólar canadense, dá 8 reais, e esse aqui foi 1 e 99 também, eu acho, cara, vale a pena, vai lá na lojinha, vem aqui ó, no Nintendo Shop e pega, cara, vale a pena, é meio viciante, é o seguinte, hein, eu acho que vale a pena, mas se vocês querem saber se vale a pena, se inscreve aqui no meu canal, deixa o like, eu vou trazer todos eles pra vocês, eu já comecei a jogar esse aqui, eu tive que parar, porque é viciante, você não consegue parar, eu vou trazer, vou mostrar um pouquinho pra vocês de cada um, e vocês podem decidir qual que vocês gostam, mas eu acho que vale a pena, por 1 dólar, 2 dólares no máximo, vale a pena você lá e pegar todos, tá bom? Essa aqui foi a minha dica desse final de semana, de jogos de um valor muito bons para o Nintendo Switch. Se você gostou desse vídeo, pô, só de ver, me deu água na boca aqui, queria uma pizza agora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, gostou da dica, quer mais dicas? Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, e se inscreva, já falei também, compartilha com os amigos, e manda no grupo da família também, manda pra todo mundo que tiver Nintendo Switch, vamos ajudar todo mundo a economizar em bons jogos por um preço agradável, beleza? Se inscreva, tamo junto, um abraço, valeu, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho